Essa só me dá uma chance, aproveita que é o resto Vai dar uma chance pra mim, vou socar gostosinho, te empurrar o talento Nem vou tirar seu shortinho, guardar de ladinho, catuca seu sentimento Vai dar uma chance Meu amor, não se esqueça, vai te dar dor de cabeça Com a tua sarro com a buceta, é muita treta, é muita treta Meu amor, não se esqueça, vai te dar dor de cabeça Com a tua sarro com a buceta, é muita treta, é muita treta DJ, DJ, componês, é o brabo da putaria O que é que nós, é que nós vai fazer? Fala pra onde eu vou te levar Fala pra onde eu vou te levar? Fala pra onde eu vou te levar Onde quer conhecer? Fala no ouvido do PH Onde que eu vou te ter? Fala pra onde você quer me dar O que é que nós vai fazer? Fala pra onde eu vou te levar Onde que eu vou te levar? Como uma resina pra ver o mar Onde quer conhecer? Fala no ouvido do PH Onde que eu vou te levar? Fala pra onde eu vou te levar Onde que eu vou te levar? Fala pra onde eu vou te levar Quem fala muito, nada faz agora Eu vou pagar pra ver, não vim, se tu é tudo isso Vamos pra treta comigo Que hoje eu vou acabar contigo Vou te dar com sete cheques Meu amor, não se esqueça Vai te dar dor de cabeça Vou te usar roupa, você tem muita treta, é muita treta Meu amor, não se esqueça Vai te dar dor de cabeça Vou te usar roupa, você tem muita treta É muita treta, é muita treta Te dar dor de cabeça É muita treta, é muita treta Te dar dor de cabeça É muita treta, é muita treta Eu vou te dar dor de cabeça Eu vou te usar roupa, eu não adianta ficar de cara fechada Eu não adianta ficar de cara fechada Esse é o de dedo. 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 Esse é o de dedo.